Música Rapaziada, acabei de aceitar minha primeira corrida de hoje E vamos ver como que vai ser isso daí, né mano? Tamo chegando de Porsche, né? O passageiro, mano, nem imagina, né? A gente vai chegar de Porsche Qual será que vai ser a reação do passageiro? Qual seria a sua reação? Sério, deixa aqui nos comentários E deixa um likezinho aí também, ó Que ajuda a gente bastante, tá? Ó, vou virar aqui 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 vamos, aqui vamos Tá vendo ali, hein, velho? Tá vendo ali, hein? Tinha para parar bem do lado ali Aqui mesmo, ó Aqui mesmo Como será que vai ser a reação desse passageiro, hein, velho? Na volta aqui Nessa hora faltou a tração trazer aqui Que eu acho que ia mandar logo um cavalo de pau aqui no meio da esquina O mano já ia ficar logo em choque Aqui, aqui mesmo, filho Opa, você é o João? Isso Você pediu Uber? É, tô esperando, por quê? É, eu acho que é eu aqui Mike? É Ah, tá no Versa branco? É que assim, o aplicativo está cadastrado o Versa Eu tive um probleminha no carro Entendeu? O motor Motor trincou o cabeçote Vazou óleo pela bobina Aí eu tive que vir com esse Aí eu tive que vir com esse Mas normal? Como é que fica? É porque assim, eu só não consegui mudar o carro lá no aplicativo, né Ah, entendi Mas é eu mesmo, é eu mesmo É, eu vi pela foto Pode olhar pela fotinha ali, ó Pela foto, tá Só que tava no Versa branco, daí É, então É que eu tive que vir com esse Se não tiver nenhum problema pra você Pra mim, eu chegando lá, tá tranquilo Pode ser? Pode ser Pode ser É tudo igual, a mesma coisinha Beleza, tá Beleza? Mas compensa rodar com um carro desse daqui? Esse daqui é o Porsche, né? Deixa eu aceitar aqui, certinho Tá no cartão, né? Isso, tá no cartão Cara, compensa Porque eu acho que assim Trabalhar é tudo, né, velho? Não pode ficar sem trabalhar Nenhum momento, né, velho? É, se parar de trabalhar A vida não anda, né? Ah, não Não pode, entendeu? Tipo O importante é estar Na ativa Né? É um pouco rápido, viu? É que assim Eu prezo muito A qualidade do cliente, né, velho? De chegar rápido no lugar e tal Então, tipo E compensa rodar Cara, compensa Ele faz quatro com litro, né? Então compensa Então, coisa da hora Acho que não era o carro Foi bonito Na interna É, legal, legal Lembrar de deixar uma nota boa lá Para não resgatar Deixar cinco estrela Ainda mais que chega rapidão No carro desse Tem que deixar Então, você está ali na rotatória Ali de cima, né? Tem ali, do lado da CK Você prefere ficar desse lado Ou daquele? Pode deixar daquele É? Você vai achar melhor Não, o melhor aqui é para você Não, o melhor aqui é para você Obrigado, João Deixa uma nota boa lá Vou deixar uma cinco estrela Gostei muito Obrigado Valeu, hein, velho Valeu Bom trabalho para você aí Opa Valeu É, rapaziada Um berzão de Porsche O bando ali ficou Em choque, hein? Pelo jeito ele curtiu, tá ligado? Quem não ia curtir, né, rapaziada? Sério mesmo Quem não ia curtir, né? Tipo, pegar Uber de Panameira, velho Agora, vou fazer o seguinte, mano Eu vou para o centro Porque nessa região aqui É um pouco mais difícil de encontrar Né? Essa corridinha Então, ali na... De onde eu comecei Ali você ligou Canta, tá ligado? Bom, deixa o likezão aí Deixa o likezão aí Vamos seguindo aqui o nosso Uber de Porsche Panameira Rapaziada Ó, mais uma corrida cantor Estou aceitando aqui agora E... Aqui pertinho, mano Falei que aqui no centro O negócio é louco, mano Letícia 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 Ai, Letícia Vamos ver qual que vai ser da Letícia Será que a Letícia tem 59 anos? Ou será que tem 30? Vamos descobrir, rapaziada Ó, já quero o likezão de vocês Com vocês aí no vídeo Carimba o dedão no like aí Que ajuda a gente muito E se inscreve aqui no canal também, hein? Se inscreve aí E ajuda a gente bastante Bom, aqui vamos Mais uma corridinha de Uber aqui no canal Vocês gostam, né? Tô ligado que vocês gostam Então por isso, ó Deixa o likezão Deixa muito like aí Tô ligado que vocês gostam Desse quadro aqui no canal Então carimba o dedão no like aí, velho Carimba o dedão no like aí Bom Vamos, né, mano? Vamos que vamos Vamos Tá aqui Ué Opa Mas não é esse carro não É que assim Tá um verso aí É um verso que tá aqui É que eu tive um problema no carro O motor explodiu É bem difícil de explicar assim, sabe? E aí eu tive que vir com esse pra mim Cumprir com o meu trabalho de hoje Entendi Se não tiver nenhum problema pra você O preço é igual É a mesma coisa Mas é que daí tá no cartão Vai pra você mesmo? Sim, é Mike que tá aparecendo aí? É É, então O verso é branco, né? Não pode Se não tiver nenhum problema pra você Não, eu posso ir então Pode ser então Pode ir na frente? Pode Pode ir na frente Acho que não fechou Vou ter que dar uma batidinha Pode Aí Por o cinto, né? Sim Tava Tava na aula aqui? Eu tava Saí da academia Vim fazer uma aulinha Tá certo, né? Agora eu ia embora Você tá indo ali no No Rio da Maringá? Isso Ah Tá ali muito perto E muito longe Mas tá um sol, né? Tá um solzão Tá meio ruim pra andar, né? Tá, bem claro Seu carro é lindo, hein? É Ah, obrigado Mas só o carro Lógico que não Sempre faz Uber com esse carro? Só quando eu tenho algum problema Assim, sabe? Com o outro Entendi Mas A maioria das vezes É com o outro, né? Esse aqui eu uso mais pra Pra sair, assim Pra viajar Coisas do tipo, sabe? Entendi Você faz Uber particular? Faço também Faço Podia passar seu número, né? Eu sempre preciso de Uber Sério? Sério É Eu acho que pode ser, ué Quer que eu anote aqui pra você? Quer anotar Eu anoto, é Vou anotar aqui Daí tem que ver o horário aí das corridas, sabe? Porque Hoje em dia tá uma loucura, né? Correria Né? E aí, particular assim Não dá pra ser no cartão daí Igual é no aplicativo, né? Não, não tem problema Faz tempo que você já treina? Faz Procurei manter o corpinho Ah, não E tá mantendo, né? Também tô precisando Eu já emagreci Daí eu engordei de novo Sabe? Vamos treinar comigo Com que dia? Treinar junto? É Não seria uma má ideia não Isso Então Se você não estiver trabalhando, sabe? Porque, tipo Tem que fazer bastante corrida, assim Pra mim Manter minhas coisas, sabe? Principalmente Deve gastar um pouquinho, hein? Ah, mais ou menos Faz ali uns 4km por litro, assim Meu Deus E você, solteiro? Sou solteiro E você? Eu sou Solteira também? Solteira É O mundo tá Na tua cabeça, hein? Pois é Mas me manda mensagem aí Vou mandar Pode deixar O barulho do seu carro É uma delícia de ouvir É alto, né? É Ele é barulhento É que eu não estiquei aqui ainda É um trânsito, né? Também, né? Tem que prezar aqui Pela segurança aqui Se acelerar muito aqui Pro gosto Voar tudo Vamos lá Tem que tomar cuidado Já logo ali, já, né? É, tá chegando já Moro aqui por perto? Moro Ah É, vou ter que te mandar mensagem Pra você ver o Uber particular agora Eu tô... Vou esperar? Tem que dar a volta aqui? Tem que dar a volta, né? Tá, vou dar a volta ali É, precisou, tipo Ah, saiu da faculdade Saiu da academia Pode ir Pode deixar Pode te chamar? Pode te chamar? Não, não Não tem problema nenhum, sabe? Vem de boa Desde que, tipo, não me comprometa, né? Sim Vai que, sei lá Que você tem algum... Não Algum homem apaixonado por você aí Obcecado, sabe? Só não quero Ter medo de arrumar confusão só Não, mas aí se a gente tiver a culpa não é minha, né? Ué? Se é 100% solteiro, você nem fica com ninguém? Não, com ninguém Interessante, hein? Interessante Tem que ficar lá pra cá pra você parar Ali Arrobação Em trânsito, é esse horário? Tá, tô entendendo Aqui já posso encostar aqui, né? Isso Aqui é o colégio mesmo? É Não é, meu Deus Passa sem a entrada Ah, peraí Deixa eu pegar a calçada que eu tinha visto aqui Acabei de parar Pode ser nessa, então Deixa eu pegar Aqui, deixa uma nota boa lá pra mim, hein? Pode deixar Aí Deixa eu te mandar um oi aqui Pra você não perder meu número Pode mandar Obrigada, viu? De nada Bom trabalho Tchau, tchau Que passageira simpática, hein? Amei Mano, fazia tempo que eu não fazia Uber, velho Eu tinha esquecido de como que é legal fazer Uber de Porsche, de R8, de Corvette Caraca, mano Será que ela vai mandar uma mensagem mesmo? Se eu mandar aqui, eu aviso vocês aqui Mano, me doideira, hein, velho Deixa o like aí, rapaziada Deixa o like aí E se inscreve no canal aí também Pra me trazer mais vídeos igual esse Ó, rapaziada Ó, ó, ó Corridia Aceitar O, ó, ó O, ó O, ó O, ó O, ó É o nome, meu Passagero? Bom Vamos, mano Tá pertinho, velho Dois quarteirão Ah Mano, aqui Essa região fomega, velho Tá aí uma bela dica aí pra vocês aí Que trabalham de Uber no dia a dia Mano, região boa, hein, velho Vou entrar na outra, tio Tá, pega, mano E eu ainda tô abalado, mano Ele mexeu comigo Mexeu comigo, hein Ai, ai Tá Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Vamos ver, vamos ver Fala, amigão Você pediu um Uber? Vessa? É Pedi um Uber Opa E aí, Mike, beleza? É, beleza? Vessa que você me conhece? Nossa, eu sou seu fã, cara Conheço desde criança, mano Sério que você é Uber aqui que eu pedi? Tá um Vessa aí Tá um Vessa aqui, mas é que não foge, cara É que o Vessa não existe, cara Eu vim com esse carro hoje pra fazer um dia de Uber Caralho, irmão Nossa Se você aceitar Nossa, com certeza, irmão Então bora lá, bora lá Pode entrar, pode entrar Nossa, mano Ô, mas você me conhece, velho Acho que eu não vou ter que bater aí, ó Mas aí, irmão Sou de... Nossa, te conheço desde criança, cara Acompanha os vídeos? Acompanha os vídeos, mano Era pra ser uma surpresa, que mais? Nossa, surpresa do nada, cara Eu nem imaginava que era você que tava lá Caralho O logo voa tudo Caramba, mano Que doideira, hein? Tá indo pro centro ali? Tô indo no centro ali Ah, pode ir ver Pediu o Uber, quem que veio? Mike? Ele doeu, né? Rapaz Olha o dia de sorte, então, hein? Dia de sorte Pediu o Uber, veio o eu e de Porsche ainda Caraca, irmão Nossa Pega o Uber sempre? Pego sempre aqui Esse aqui vai 10 estrelas, né? Tem que ser, velho Tem que ser Tem que ser Tem que deixar uma nota boa lá pra nós Caraca Eita, pega a buraqueira Ui, buraqueira aqui Essa roça Assim, olha O carro meio baixo, né, velho? Caramba Deixar uma nota boa lá Então você assiste os vídeos Assiste os vídeos desde criança, mano É o que é o seu preferido Mano É a da Interesseira da XJ6 Se eu não me engano É o seu preferido? É, o seu preferido, né, mano? Que você As minas lá Você chega nos carrinhos Nas motinhas Tudo É, velho Hoje em dia É tenso, mano Hoje em dia Tem mini interesseira No bagulho, cara Muito Ainda tem que, tipo Testar a fé, né? É isso aí, mano A vez de qualquer, né? Caraca Que bruto, hein? Isso aqui Curtiu? Gostinho, mano Acaba, né? Nossa Aqui você chega rápido No destino Já fiz Já fiz duas corridas hoje Duas corridas? Ó, pessoal Tipo Vai é delirio, velho Caraca Esperando ver Se o cara Chega mais uma pocha É, então Dia de sorte, né, velho? Dia de sorte Deixar uma nota boa Lá só pra nós Tá ligado? Aqui a energia Eita Fortalecer aí É isso, velho Você tá com quantos anos? Eu? Tico vinte Vinte Sou DJ Tô na cidade Há pouco tempo Sou DJ? Sou DJ Da hora Toco o quê? Toco de tudo, irmão De tudo? Mais eletrônico, assim? Não, mais punk, sabe? Ah, pode correr Os bailes já tô tocando bastante Já tô tocando bastante aí, Jair, mano Da hora Vim do Nordeste, mano Maranhão já assistiu teu zirco, acredito Você veio lá do Maranhão? Vim do Maranhão Vem pra cá pra trampar? Vim trampar, mano Aqui Pô, da hora O sucesso Tem bastante coisa, né? Sim Pode gravar um vídeo aqui, mano? É, tô gravando Não, você pode gravar um vídeo aqui No meu celular? Pode, pode Londrina, aqui Liguei o Uber hoje cedo aí, ó Tem 40 minutos Eu fiz 3 Essa é a terceira corrida Terceira corrida de Porsche? Rápido demais, velho Mano, Londrina O negócio é doido, mano Vou gravar um vídeo nosso aqui Olha o que eu encontrei de Uber aqui, ó É, passageiro VIP Passageiro VIP o homem, hein? Ah, cara Ó, a parte boa É que você pegou o Uber hoje de Porsche É a parte ruim, hein? É que eu tô vendo Que eu subi na esquina ali já Já vai acabar a velha, já? Vai acabar já Pô, tu é gente boa Pra mim Eu ia até mais longe aqui, mãe O chão sendo seu destino ali, né, velho? Também atrasadão já, porra Tá atrasado É, tem aqui Tem que não corre, velho Tem que não corre Porque o bagulho é doido O bagulho é louco e doido, meu Parece que o que tá acontecendo aí na frente, ó A galera tá maluca, velho Caraca, hein, mano Isso aqui é bruta, hein? Isso aqui é bruta, tipo Agora tem que achar um lugar de cá Parar Vem cá, vem cá, vem cá Tá, vou Parar na santa Vai ser aqui na frente Desse, né? Pode ralar tudo Tá no cartão aqui? Tá no cartão, Jair E aí, mano Deixa uma nota boa pra mim lá, hein? Nossa, obrigado, hein, cara Prazerzão conhecer você, cara A satisfação é toda minha Obrigado, mano Obrigado Valeu pelo carinho Olha aí, rapaziada Que doideira, hein, mano O cara acompanha o canal, velho É Eu falo pra vocês, mano Pra mim fazer Essa pegadinha Essa trollagem A cada dia é mais difícil, tá ligado? Até a gente me conhece, mano Tô pensando até em mudar O aplicativo aqui Talvez no nome de algum amigo Eu não sei Porque tá o meu nome ali, velho Rapaziada O que vocês acham desse vídeo, mano? Deixa aí nos comentários Deixa aí nos comentários, ó Carimba o dedão no like Você que é novo Se inscreve aqui no meu canal Aqui na minha rede social Deixa aqui o like Manda esse vídeo aqui pros seus amigos Pro seu tio Pro sua prima Pro seu papagaio Pra todo mundo E bom Eu vou indo nessa Muito obrigado, todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu E fui E foi